Na horta, a agricultora Deroni não esconde. Dentre tantas hortaliças, uma é a queridinha. É a salsa. E não é somente ela que adora a salsa. Meu filho adora. Meu filho, eu boto na comida e tenho que colocar ainda picadinho para ele colocar no prato. O prato dele fica verde. Ele adora a salsa. Se você não tem, ele vem aqui buscar para picar, para comer junto com a comida. Estudos científicos indicam que a salsa possui propriedades anti-inflamatórias, que melhoram a imunidade e ajudam a prevenir doenças. O sabor que ela dá no alimento, o bem-estar que ela dá, os princípios medicinais que ela tem, é muito bom. Duas vezes na semana, Deroni colhe um maço da hortaliça e, na cozinha de casa, começa a fazer um escaldapés. A agricultora reserva duas colheres de sopa de sal grosso, duas colheres de sopa de salsa picada e uns dois litros de água. A água tem de estar morna, a uma temperatura entre 36 e 40 graus. Depois de um dia puxado de trabalho no campo, Deroni ajeita uma toalha no sofá da sala e começa o ritual do escaldapés. Despeja a água morna na bacia, o sal e a salsa. O escaldapé é muito prático de ser feito, se faz com plantas que tem em casa, o sal grosso, água, algumas usam bolinha de gude também para aumentar a circulação. E conforme a necessidade, a partir de estudo, elas escolhem a planta que se adapta à necessidade dela naquele momento. O escaldapés é uma prática terapêutica muito antiga e tem origem na China. Na medicina tradicional chinesa, dizemos que devemos ter a cabeça fria e os pés quentes. E através da terapia do escaldapés, esse benefício ocorre. Porque à medida que colocamos uma água morna na temperatura entre 36 e 40 graus em nossos pés, nós melhoramos a circulação sanguínea. E sabemos, na ciência, que os pés são os locais do corpo onde temos uma menor circulação sanguínea e linfática. E esse benefício do escaldapés melhora essa circulação. Então, para que serve o escaldapés? Melhorar, além da circulação sanguínea e linfática, também vai reduzir o inchaço no corpo e nas pernas principalmente. Vai proporcionar um relaxamento desses vasos sanguíneos e, consequentemente, um relaxamento do corpo. Vai auxiliar também as pessoas que estão em um estado de tensão, estresse no final do dia. Vai aquecer o corpo e também vai melhorar a questão do estresse, da ansiedade e, muitas vezes, também da insônia. As plantas repõem as energias, mas não se deve exagerar na variedade. No máximo, duas plantas para cada escaldapés que você fizer. Por que não mais que duas plantas? Senão, você vai ter uma sinergia de vários mecanismos medicinais e de aromaterapia naquele escaldapés. E, muitas vezes, a gente diz que plantas podem ter mecanismos contrários. Porque na medicina tradicional chinesa, dizemos que tem plantas que trazem, esquentam o corpo e trazem esse benefício de aquecimento. E tem plantas que resfriam. O sal grosso, à medida que você coloca na água, você vai melhorar aquela polaridade daquela água. Quando você está com a energia carregada ou aquele cansaço no final do dia e você coloca os pés dentro de uma água morna com sal grosso, você tem esse equilíbrio energético, como é chamado na medicina tradicional chinesa. Além do sal grosso e das plantas medicinais, também é possível adicionar no escaldapés óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles têm que ser óleos essenciais puros. Então, quando for adquirir ou comprar em alguma farmácia ou em algum outro local que venda esses óleos essenciais, procure sempre verificar no rótulo se diz que o óleo essencial é puro. E também não utilize mais do que 4 a 5 gotas de óleo essencial. Mas é preciso ter cuidado. Não são todas as pessoas que podem utilizar o escaldapés. Quem não pode utilizar, então? Pessoas que já estão com febre, porque na medida que colocamos uma água quente nos pés, vamos aumentar também a temperatura do corpo, harmonizando essa temperatura. Grávidas e hipertensos também não devem utilizar o escaldapés, pois pode aumentar a pressão sanguínea, a pressão arterial. Pessoas que têm doenças cardíacas e insuficiência respiratória também não devem utilizar essa técnica. Bem como pessoas que têm problemas como arteriosclerose, problemas linfáticos e doenças nas pernas, como úlceras, porque podem causar um prejuízo dessas doenças na medida que colocam água quente ou outros mecanismos através do sal e das plantas medicinais. Certas plantas medicinais são mais indicadas. O alecrim, por exemplo, ele é utilizado quando as pessoas estão com dores de cabeça. Vai auxiliar nesse relaxamento através do escaldapés. É utilizado também na fadiga mental. No caso do alecrim, podemos colocar no máximo dois ramos em dois a três litros de água. O alecrim é uma planta que contém óleos essenciais, portanto, na medida que você coloca ele junto da água quente, ele vai liberar esses óleos. E além da terapia nos pés, você também vai ter a aromaterapia, que é através dos óleos essenciais que vão ser liberados dessa água e que você vai estar inalando durante o escaldapés. O eucalipto, o poejo e o gengibre podem ser utilizados em estados gripais, em resfriados também para melhorar essa circulação. Porque são plantas que são utilizadas para reduzir os sintomas de resfriado e melhorar também o aquecimento do corpo. Se você não tem gengibre para utilizar no escaldapés, pode ser utilizado também gengibre em pó. Utilize uma colherinha das de chá dentro de dois a três litros de água morna. A canela auxilia também na circulação sanguínea, na circulação das pernas e proporciona um relaxamento. O mesmo ocorre com o louro. Ele diminui a inflamação e o reumatismo nas pernas. Utilizamos também sálvia como depurativo tonificante para reduzir o estresse. O que pode ser utilizado também para dores de cabeça, além do sal grosso na própria água morna, é também camomila. Utilize duas colheres de sopa de camomila. Ou se você não tem em casa a camomila, você pode utilizar mesmo o sachê do chá que você compra no mercado. Utilize dois sachês de chá de camomila. O tempo recomendado para o escaldapés é de 10 a 15 minutos, durante uma ou duas vezes na semana. É um momento de tranquilidade e relaxamento. Depois que eu faço, dá um alívio nos pés, uma sensação de refrescor, parece que alivia e sai um peso dos pés. E é um momento de relaxamento, onde a família senta, geralmente ela faz o escaldapé, conversa, olha uma TV. Acaba sendo um momento prazeroso para elas fazerem o escaldapé, momento de parada. O manjericão, vamos tentar, como ele é um manjericão grande, vamos colocar na base do espiral. Para garantir segurança no contato com as plantas medicinais, extensionistas rurais da Imater estimulam e orientam o plantio em hortos comunitários ou na horta de casa. Nestas imagens, gravadas antes da pandemia de covid-19, é possível ver extensionistas rurais orientando o plantio. O assunto também é discutido nos grupos de mulheres. Nos grupos de mulheres, principalmente, a gente trabalha a questão da produção e a questão da identificação das plantas aromáticas e condimentares. Tudo o que se diz sobre as plantas medicinais durante os encontros tem por base estudos científicos. A Imater vem incentivando a produção de plantas medicinais, aromáticas e condimentares para que os produtores produzem o próprio alimento e tenham as suas hortas domésticas. Além de alimentos, também essas plantas condimentares. Assim, eles têm um acesso seguro, próximo às suas propriedades, identificando também aquilo que eles plantaram, para saber o que eles estão colhendo. Então, aquele uso popular, ele vem associado ao trabalho científico também. Música Música Música